Olá, tudo bem? Me chamo Priscila Moura Lima, sou terapeuta sistêmica, trabalho aqui nas redes sociais trazendo conteúdo de valor, conteúdo relevante para você que deseja se desenvolver emocionalmente, espiritualmente Hoje eu quero meditar com você em Salmo 139, versículo 16 Os seus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram inscritos no teu livro antes de qualquer deles existir Davi está falando que Deus já via o desenvolvimento dele desde o útero Desde o momento que ele foi concebido Desde o momento onde o pai dele colocou lá a sementinha na mão dele e ele começou a ser gerado E o que eu quero falar com você hoje é sobre memórias e traumas intrauterina Priscila, o que é isso? São dores, são questões emocionais e espirituais que começam no útero da nossa mãe Você sabia que a sua vida não começa quando você nasce? Eu nasci no dia 6 de 1 de 1987 Mas a minha história não começa ali A minha história começa desde o momento que meu pai e minha mãe se uniram emocionalmente e espiritualmente Através da relação sexual e meu pai inseminau a minha mãe A minha história começa ali Todo o meu processo de alma começa ali Quando eu fui concebida Então eu quero dizer pra você que existem coisas na nossa vida que a gente não entende A gente vai pra sala de terapia, a gente vai pra grupo terapêutico A gente fica tentando, sabe, buscando ajuda Mas só que a gente só olha a partir do momento que a gente nasce Aí a gente olha pra criança, a gente olha pra fase adolescência Mas a gente não lembra que a nossa vida começa no útero da nossa mãe Davi está dizendo aqui Quando eu fui entretecido Eu estava lá no útero da minha mãe No lugar escuro, no lugar insondável pelo ser humano Mas o Senhor já me via lá Isso significa que a tua história começa no útero da tua mãe Então você carrega questões mal resolvidas Desde o útero da tua mãe Dependendo como foi a trajetória da gestação da tua mãe Como foi? O que sua mãe passou quando estava grávida de você? Todas essas cargas emocionais que a sua mãe sofreu Seja ela boas ou ruins Está marcado em você Existe posicionamento que a gente tem na vida Que a gente não entende A gente olha pra infância Olha pra adolescência Busca uma resposta Mas a gente não encontra Por quê? Porque a resposta está na tua vida intrauterina Eu fui um neném que fui concebido no útero Que tinha cistos e miomas Eu lutei nove meses pra sobreviver A minha mãe sofreu abandono A minha mãe sofreu com a escassez A minha mãe sofreu com o alcoolismo do meu pai Quais foram as cargas que eu enquanto bebê recebi da minha mãe? De dor Eu nasci numa geografia fisiológica Que era totalmente propício à minha morte Eu lutei pra sobreviver Desde quando eu estava no útero da minha mãe Minha mãe teve nove meses de hemorragia Na hora do parto A palavra do médico foi Eu sobrevive a criança Eu sobrevive a mãe Minha mãe teve muita hemorragia na hora do parto Ela teve que trazer sangue de outro lugar Ela teve que receber sangue De tão grande que foi a sua hemorragia Então imagina você Quais cargas emocional Eu herdei desse processo De vida intrauterina e de nascimento No meu processo de autoconhecimento Eu descobri que Eu vivia em guerra com o mundo Eu vivia em guerra com as pessoas Eu era uma pessoa chata Eu era uma pessoa raivosa Eu era uma pessoa problemática Qualquer pessoa que falasse contra algo Que eu acreditava Ou discordasse de mim Seja na igreja Chega do trabalho Meu marido, coitado Sofreu Minha filha sofreu A mais velha Por quê? Porque qualquer pessoa Que fosse contra mim Eu costumo dizer, né? Eu via um cisto e um mioma na minha frente E eu queria destruir Antes que eles me destruíssem Mas isso é uma dor que eu carregava Então eu vivia num movimento de guerra De luta pela sobrevivência E isso é pesado Isso é doído Isso me feria Isso me fazia ser solitária Isso me fazia ser uma pessoa chata Uma pessoa difícil de conviver Porque eu vivia ainda no movimento De luta pela sobrevivência Mas era uma luta que não existia mais Nem todo mundo era um cisto e um mioma Muita gente Eram pessoas maravilhosas Eram pessoas boas Eram pessoas que estavam ali na minha vida Pra me fazer crescer Mas eu já automaticamente Gente Você não quis dizer Olha Não ia ser bom pra você Se tornar meu inimigo Porque eu te destruía No poder das palavras Eu te matava na unha Quem me conhece De anos atrás Sabe O quanto eu era maléfica Por quê? Porque inconscientemente Eu queria sobreviver Inconscientemente Eu estava dizendo Para as pessoas Daqui você não me tira Da mesma forma Que quando eu bebê Falava para os miomas Daqui eu não saio Daqui vocês não me expulsam Eu espero que você esteja dizendo Entendendo o que eu estou falando Deus já me via dentro daquele ímã Deus já me contemplava dentro daquele ímã Boa, aleluia Deus já te via dentro do útero da tua mãe E eu não sei como você foi concebido Como você foi gerado Eu não sei quais são as cargas emocionais Que você tem carregado aí dentro de você Eu não sei qual é a dor Mas eu quero dizer pra você Você sobreviveu Você está vivo Tentaram te abortar Tentaram te matar Te assassinar Você sobreviveu Eu costumo dizer Às vezes pra mim mesma Ou pra algumas amigas Olha Deus ele não me dá colher de chá Deus ele não me dá colher de chá Porque eu já vejo Deus falando pra mim Menina tu é tão ruim Tão ruim Que tu foi gerada no útero cheio de mioma E tu sobreviveu Então suporta isso aí Meu querido Eu não sei quem é você Que está me assistindo aí do lado Desse outro lado aí Mas se você é uma pessoa como eu Que luta pela sobrevivência Desde o útero da mãe Não sei se foi cis Não sei se foi mioma Não sei se foi demônio do aborto Que entrou pra te matar Eu não sei qual é a realidade Geográfica, fisiológica Que você foi gerada Mas você sobreviveu Você vai sobreviver Porque o Senhor já estava lá te sustentando Assim como Deus Assim como Deus Davi fala pro Senhor Tu já estava me vendo Tem pessoas que foi chamada Tem pessoas que foi chamada Pra ser libertador Desde o útero E um libertador Ele vem pra romper Pra desfazer barreiras na família Pra trazer o novo de Deus Dentro da família O diabo sabia Que eu seria Que eu seria a primeira filha Da Nila Alves de Moura A ser criada na presença do Senhor Eu ia ser o canal Do novo de Deus Pro nosso sistema familiar Então desde o útero da minha mãe Eu já sou uma lutadora Contra o espério das trevas E talvez você também seja Conheça as suas emoções Conheça a sua história Conheça a história da tua infância Conheça a história da tua adolescência Mas eu quero te convidar hoje A olhar pra tua história Intrauterina Porque é lá que tudo começa Talvez a explicação Pra esse desejo de viver Que você tem Ou pra essa raiva que você tem Contra o aborto Talvez seja lá Que dá a resposta Por que que você odeia a sua mãe Ah, mas a minha infância foi tão boa Não sei qual foi a mensagem emocional Que talvez a tua mãe tenha passado Dentro do... Quando você ainda estava dentro do útero Por um momento E o inimigo tá usando isso Pra te afastar da tua mãe Talvez por um momento Num período de dor Durante a gravidez A tua mãe tenha falado Verbalizado o sentido Eu não queria estar grávida Eu não queria essa criança Não era pra ter vida agora E o inimigo tá usando Essa memória Genética Emocional Do útero Pra colocar você contra a sua mãe Deus abençoe a tua vida Se inscreva no canal Deixa aí o seu like Se você gostou, é claro Mas eu tenho certeza que você gostou Olha só Não vem com essa desculpa Ah, porque eu não tenho canal Não posso me inscrever Cria um canal Sai desse lugar De Ah, eu quero ser abençoada E passa a ser bênção Na vida de alguém E eu quero convidar você A passar a ser bênção Na minha vida Cria um canal Se inscreve no meu canal Curte Compartilha Se você gostou Deixa aí um comentário Se você acha que Tá faltando algum conteúdo Alguma informação Comenta aí comigo E outra Vou deixar o meu pix Aqui Improváveis comunicação Aqui Em algum lugar Aqui Ou no comentário Fix Ou na descrição Vou deixar aqui o pix Da minha empresa Improváveis comunicação Pra você ser Abençoador Desse projeto Porque eu uso A rede social Esse canal E o meu Instagram Pra divulgar O poder de Deus Nas emoções E na área espiritual Então eu conto com você Faz um pix Pra minha empresa Pra que eu possa continuar Mantendo esse canal E melhorando cada dia mais Deus abençoe a tua vida E melhorando cada dia mais Obrigado.